Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra Vai, Tiquitim, para de brigar comigo Pega a referência, mano, copia o tema, não, filha da puta Só botaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Só sei que acordei numa treta de luxo com uma ressaca desgraçada Pra onde eu olhava havia piroca e eu cabusteto, tudo em chá Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Têm-me com o meu, tô fragassado Têm-me com o meu, tô-têm-me com o caralho Têm-me com o meu, tô-têm-me 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 com o meu, tô-têm- Tem piroca e não lembre de nem, doutor, do ч girdinha com pessoa Eu não sei o que aconteceu Go God give me cuenta Eu não sei o que aconteceu Vai, vai, Ficcjane, vai te brigar comigo Vai, Ficcjane, vai te brigar comigo Vai, Ficcjane, vai te brigar comigo Eu não sou o sucesso Eu não sou o sucesso